Senhor Presidente, senhoras deputados e senhores deputados, é um fato grave que trago a esta tribuna. A República está ameaçada. A influência do banqueiro condenado Daniel Dantas chegou às portas da Procuradoria-Geral da República. Não chegou a todos os membros do Ministério Público Federal e nem a todos os membros da Procuradoria-Geral da República. Chegou, sim, diretamente ao Procurador-Geral Roberto Gurgel e à Subprocuradora-Geral Cláudia, que é a esposa do senhor Roberto Gurgel. Os dois mudaram parecer recentemente a favorecer o banqueiro condenado Daniel Dantas. E quem aparece neste cenário, povo brasileiro e senhores deputados e senhoras deputadas, o ex-Procurador-Geral Aristide Junqueira, que está aqui no plenário da Câmara, o deputado Mauro Benevides, que outrora presidiu uma sessão importante de impeachment do ex-presidente Collor, em que este senhor figurava como uma figura importante na República, como Procurador-Geral da República. E hoje exerce um desserviço a este país. Hoje exerce uma atividade suspeita no seu cargo de ex-Procurador-Geral da República e advogado. Que simbiose é esta que outrora guardava os segredos de acusação de grandes mafiosos desta República, de grandes ladrões desta República e hoje se alia aos ladrões da República e hoje influencia decisões junto à Procuradoria-Geral da República. Que República é esta, senhores deputados? É por isso que eu tenho que denunciar aqui para os senhores terem a sabedoria de avaliar quando chegaram à demanda da Procuradoria-Geral da República saber separar o joio do trigo. Por que, senhor presidente? Nós não podemos nos quedar que a influência do banqueiro condenado Daniel Dantas, seja ela direta ou indiretamente, com tráfico de influência, ou até mesmo uma mala, uma suspeita de mala, que este banqueiro é costume dele carregar para a autoridade brasileira, passe na Procuradoria-Geral da República, como tentou passar no passado aqui, tentando comprar policiais federais da Operação Satiagraha que eu coordenei. Tentou comprar os policiais que eu coordenei por 20 milhões de dólares. E a resposta foi botá-lo na cadeia por duas vezes, senhor presidente. A resposta foi algemar esse banqueiro em homenagem ao povo brasileiro. Foi em homenagem a esta República, ao dinheiro dos trabalhadores. E não fazer com o que muitos fazem aí de se quedar, senhor presidente, aos tragos, às ameaças e à influência desse banqueiro condenado Daniel Dantas. Isso tem que ser investigado aqui, neste Parlamento. É por isso, senhores deputados, que nós iniciamos a coleta de assinaturas a investigar numa comissão parlamentar de inquérito os atos de gestão do senhor Procurador-Geral Roberto Gurgel, desde distribuição dirigida em processos que atingem altas autoridades nesta República, até mesmo dos seus atos de gestão com compra de equipamento, com compra de tablets, transformação de cargos em comissão em cargos de provimento efetivo. É por isso, senhor presidente, que esse Parlamento tem a responsabilidade de denunciar ao povo brasileiro a excrescência desta República partindo da Procuradoria-Geral.